Olá, confira agora os destaques da Igreja Adventista nesta semana. Um desafio entre amigos que trabalham no Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, capital sul-matogrossense, resultou numa verdadeira onda do bem. A proposta era arrecadar em algumas cestas básicas para doação. Em pouco tempo, toda a equipe de funcionários e a instituição estavam engajadas no projeto. No total, cerca de 5 toneladas de alimentos foram coletadas e entregues a 130 famílias em situação de vulnerabilidade. E na cidade de Três Lagoas, no mesmo estado, os voluntários da Missão Caleb estão contribuindo com a saúde da população e com o meio ambiente. Eles usaram óleo de cozinha, que seria descartado na natureza, para produzir mais de 100 litros de sabão líquido, que foram distribuídos entre famílias carentes. Para a produção, os jovens contaram com a ajuda de um membro da igreja, que já trabalha no ramo, para garantir a qualidade do produto e a segurança de todos os envolvidos. Sem amizade, não existe cristianismo. Esse é um dos lemas de vida do Clé Devaldo, morador de Cuiabá, no Mato Grosso. O bairro onde ele vive não tinha muitas opções de lazer, então ele começou a promover atividades recreativas para a vizinhança, sempre seguida de momentos de oração. Essa linda iniciativa uniu toda a comunidade e já levou ao menos 7 pessoas ao batismo. Você sabia que a atividade física pode ser um fator determinante no combate ao coronavírus? O artigo mais recente do Dr. Ildemar Santos explica os benefícios dessa prática para a nossa imunidade. Leia, compartilhe e mova-se! Os detalhes destes e de outros conteúdos estão no nosso portal noticias.adventistas.org e no nosso aplicativo Notícias Adventistas. Um abraço para você e tchau, tchau!